Salve, salve galera! Bônus na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance On Design. No vídeo de hoje eu preparei um sweep aí bem massa, bastante utilizado por vários artistas aí também de Psytrance, principalmente pelo Vegas, é um sweep bem característico do Vegas, então eu trouxe hoje um tutorial aqui ensinando a fazer ele no Silent. Então fica comigo aí que eu vou ensinar a fazer esse sweep bem massa. Tô com o meu mídia aberto aqui, eu desenhei um acorde, no caso da minha música aqui, em Lá sustenido, vamos chamar esse aqui de sweep. Eu já ensinei um sweep aqui, esse é um pouco diferente, ele tem uma característica um pouco mais cheia e mais harmoniosa, um pouco mais suave. Então vamos lá, primeira coisa pro set inicial aqui no nosso Silent. Desenho aqui já o mídia, né? Só o acorde mesmo, com as notas um pouco grandes. E eu vou colocar várias vozes aqui, vou colocar seis vozes e vou aumentar um pouquinho do detune. Aí a gente vai desligar o retrig, porque o retrig acaba, se você deixando ligado as vozes, sai tudo do mesmo lugar, mas quando você desliga o retrig, as vozes começam separadas, então fica mais interessante, né? Olha a diferença. Mais aberto e aqui mais mole. Todas as vozes no mesmo lugar daí acaba dando esse efeito meio que de fase. Não é o que a gente quer aqui, então vou deixar desligado o retrig. Coloquei seis vozes aqui, vou vim pro nosso filtro, vou colocar um low pass aqui. E agora a gente vai fazer uma automação nesse cut-off aqui. Eu vou gravar essa automação aqui, com essa função aqui desligada. Vou colocar no começo do meu compasso aqui e vou apertar F9 pra gravar a automação. aqui com o atalho A, só pra mim ver como é que vai ficar a automação. E o F9 eu vou gravar. Gravei a automação ali. Ficou assim. Pra quem quiser gravar de forma orgânica, eu acho mais interessante gravar assim. E agora a gente pode estar colocando aqui um reverbão. Uso bastante esse varralo aqui. Com bastante decay. Dá até pra fazer uma automação na mix do reverb também. Eu vou cortar um pouco dos graves aqui do reverb. E dá pra fazer uma automação na mix aqui dele. Fechou o automation. Fechar um pouco mais fechado e abrindo. Se quiser que comece um pouco mais fechado o cut-off, também dá. Basta fechar um pouquinho do cut-off aqui. E dá pra colocar um pouco de drive também. Deixar um pouquinho do volume aqui. Pra quem quiser também pode colocar um pouco de ressonância. Vou fazer uma automação um pouco melhor aqui no reverb. E temos nosso sweep aí. Vou tirar um pouco de ressonância aqui. Sweep bem interessante aí. A gente pode estar mixando, colocando cores de diferentes formas, né? Pode pegar um ecualizador aqui. Aliás, vou até jogar ele antes do reverb. Porque daí ele não reverbera as frequências mais graves. Se quiser, dá pra deixar um pouco mais fechado. Aí é ajuste fino também de automação. Pra ficar de acordo com o gosto de cada um. Dá pra você ir mudando aqui, né? Se quiser colocar um delay também, daria. Daria pra colocar um delay. Eu uso esse color copy aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer uma automação na mix dele também. E teria nosso sweep aí. Basta você converter pra áudio. Você já tem ele em áudio. Consegue trabalhar de diferentes formas criativas com ele aqui. E aplicar diferentes tipos de grid aqui em diferentes tipos de lugares, por exemplo. Poderia deixar ele aqui. Poderia também colocar alguns plugins, como por exemplo, gate. Tem um plugin que é bem massa aqui, que é gratuito. De gate, que é esse A1 Trigger Gate, desse Alex Hilton aqui. É bem interessante. Ele tem alguns plugins gratuitos lá, eu recomendo. Tem um, inclusive, que também fala de estéreo e tal. E ele tem vários presetes aqui, né? Que poderia, sei lá, deixar isso aqui. Seria bem interessante. Aí vai dar criatividade também. A gente pode aplicar ele de diferentes formas. E o tutorial que eu tinha pra ensinar hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Não deixe de comentar aí, falando o que vocês acharam. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí. E tamo junto. Valeu!